Música 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 Ora boas malta, daqui quem vos está a falar é o Snake E hoje trago-vos uma Possivelmente série Mas por agora é um gameplay The Walking Dead Survival of the Saints Portanto, isto é um novo Jogo recentemente lançado Activision, da EMC Portanto, como estou a ver É da EMC, da história Da série tão conhecida The Walking Dead Eu vou fazer aqui um Portanto, vou começar aqui o jogo Um novo gamezinho Eu sei que a história disto é passada Antes de nós terem encontrado O grupo em Atlanta Dixon O Daryl e o Mario Vamos lá então Isto graficamente Podia estar a me dar Não era pessoal Vamos lá então Vamos lá então Eu acho que eu vejo algum sangue Tem sangue sempre assim preto Ah, está a preto É dos mortos VIPs Pá Que bela sniper isto Onde está o Bob? Onde está o Bob? Onde está o Bob? Onde está o Bob? Ele está em seguida Ele está em signaando Corte-a através das árvores para ver o que ele quer Está bem, olha já Onde? Olha aqui Oque é que é isto? Oque é que estamos aqui? Oque é que estamos aqui? Estou a achar isto muito estranho. Ainda vai para ir saltar um praia aqui para cima? Isto como é o Walking Dead, não confio muito. O que é que é para aqui? Vem lá! Então! Então! Ai, não acredito! Não acredito! Ai, WTF? O que se passou, mano? WTF? A base é daqui, mano. E falhei. Mais? Merda, 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 merda. E outra? E a potinha é logo 3. Uh oh! E agora? Uou, 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 merda. Ó que estão as balas, velho. Tantas! Uou, 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 uou. Já fui, já fui, já fui. Não é hipótese, não é hipótese. Então! Não é hipótese. O que é que eu estou a fazer, Dixon? E aí, man, não é hipótese. Já fui, já fui. E aí, antes. Olha... Morri. Ah não! E aí, estou todo fudido. E aí, não! Puta, se já fui mordido. Está fudido. Daryl, você está bem? Ah, bem parecia que era o Vader. Não é hipótese. Não é hipótese. Não é hipótese. É assim, malta. É assim. Se calhar morreu o pai do Daryl. Chiod. Não é hipótese. Não é hipótese. Desculpa, irmão. Sim. E pronto, acho que começa aqui, não é? E a apresentação deste jogo é tipo... Como fosse da série do Out of the Dead. Um espetáculo. Tiraram essa ideia de lá. Out of the Dead. Ok. Não volvemos. That Yeah Ele está ali chato Ok, eu peguei a knife Deve haver mais coisas aqui para apanhar Lanternas Não há aqui mais nada para não Vamos embora Daryl vem aqui, temos que trabalhar um plano Daryl vem aqui Daryl vem aqui Temos que trabalhar um plano Vocês não bebem isto, não é nada O que eu com isto? Aqui mais chame Munições e tal Aqui não há mais nada Bora, joga o que queres Você nunca viu algo assim? Se você me disse sobre isso, eu te chamo uma mentira Escute, há mais deles vindo Temos que ir! A única coisa que temos que fazer é matar todos os últimos Daryl, eu sei que você está assustado, mas escute Isso parece um monte de eles Temos que ir, agora Acabem-se o que você pode e me encontre no truque Vamos lá Daryl, lembre-se o que aprendemos sobre ele Trauma cabeça, ataque o cérebro Lembre-se? A única coisa que sabemos é aquele filho E fique quieto, escute-se fora da porta Não deixe-lhe ver-lhe Ok Pois não que esta não seja Espere aí, não tem o local Entra já O que é isto? É Pactar O que é isto? O que é isto? É Pactar Eu não sei... Como é que é? É bem que gostava de ter feito por trás Mas não sabia o que é que eram aquelas teclas Já fiz assim, passei assim Ok, agora vou continuar Pensei que eles não me veem Wow Oh man, eu preciso disso Ok, soquinha Já dá Ah tá Um 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 Tom Um 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 Esse Um 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 Ok, já está. Não dá mais nada. Wow! Deve ser para voltar para trás agora. Oh não! Vou continuar ali. Eu gostava muito de saber como é que se agarram os gás por trás. O gás já me viu. Eu sei que já me viste. Cabrão, mano. Bastante. Quando começar a me habituar a isto... Ok. Cabrão. Ok, acho que... Consegui tudo. Bora. Mais zombies. É man, aqui estão muitos. Hum, já percebi, já percebi. Diga onde é que estão as garrafas vazias estão aqui. Ah, eles estão indo a desfavar, man. Man, como é que eu passo aqui, man? Passe ele, move on, Daryl! Ok, acho que consegui Travel E onde eu estou, mesmo? Estou a perceber isto, isto é uma viagem, tenho que ir conjugando a viagem, vamos pôr para não ser suritos Então não, deixe-me ser, e temos que dizer Merle o que aconteceu Sim, acho que temos que, mas devemos nos warná-los primeiro O que? ir para os policiais? Por favor, temos que ir para o Merle Merle, ele... ele não está certo O que você diz para mim, homem? Merle é 10 vezes o homem que você é Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, parece que vocês homens se tornem hay em cães quando vocês estão juntos Isto parece que tem que encontrar-se um bocadinho para poder viajar ainda mais longe O que eu estou a entender disto Ok, então, para mais espaço ao lado Ok, uma cidade, espetáculo Uma vila O que é isto? Grupo de escavares, ok Não está viajando por isso, estamos no chão de aqui Ah, cara, mas aqueles psicos vêm aqui também Sim, talvez Talvez a cidade se torne as vagões, você vê? Parece que é um DMZ Se tiver algum gás, vai ser no Lucky's Sim Temos que ir contra a gasolina Vou colocar a maifa Onde é que será que o Daryl tem que encontrar a besta dele? Ok Isto é sustentável Ah, o poder está fora Sublays Não há nada Ok, claro que é um carro que é merda Vamos ver se É isso ou é isso? Está bem Ok 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 Um Eu não te vou incomodar, tá? Abraão, o que aconteceu aí? Tem que ir ali, mas já vou, peraí Ei, buddy Estavas morto ou não? Pois, bem que parecia Morrem, eu não Já não confio Espetáculo É só jogar War Z Espetáculo, martelzinho Ok O cabra vai-me ouvir Ostras, o martel é fixe? Opa Mais Cabrão O casto ainda O que? O que? O que? O que? Fica Ajuda 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 Foda-se que agora é que me caguei tudo. Não estava à espera desta merda. Portuguesa, cobrou-me. Ok, para lá. Isto deve ser peir. Ei, estou aqui. Estou ali dentro? Estou ali dentro da estaciona. Já já estou vendo, cara. Já estou vendo. Já estou vendo. Já estou vendo. Já estou vendo. Algo que queres? Eu não estou sentindo aqui jogando no dia. Você tem um carro? Precisa gás, certo? Eu posso te pegar gás. Sim, cara. Daryl, é um carro. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aconteceu? Eu e o meu pai pegamos aqui com o pai Lester. A town held them off ok. Until we lost all the cops. Uncle Lester? Lucky Les? Yeah, same. He and dad went out to see who was left. I don't think they're coming back. But Uncle Lester has the key to the generator cage. And that's how we get the gas pumps running again. Right. You get the keys and crank the jenny. I use my codes to turn on the pumps. And we get out of here. Win-win. You're coming with me now? I'm not staying here, buddy. We got a deal? We got a deal? Yeah, man. Get gas for your vehicle. Get gas for your vehicle. Get gas for your vehicle. Wake up! Wait a minute! Please don't me beอย. Please. So why are there? Why are they here? Time is running. Eu não vou com uma martelada Carro das policias, portanto carros da policia Armas! 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 Que não há armas? Não há armas Já não há nada Foda-se Vou pedir com vocês, mano Num rádio O rádio não dá nada Ok O que é que acho que podia fazer? Ah é isso mesmo, morrer Foda-se Merda, 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 merda Vais me ver, não vais? Mas é que vais Pois, já viste Espera aí que eu só consigo trazer um de cada vez Foda-se Agora não é hipótese Foda-se 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 Agora é que eu estou fulgido Ok Deve ser esta aventura ou não? Não, por acaso não é Deixa-me tomar um homem Será que eu consigo despistá-los? Foda-se Ah, despistei-os Boa Acho que sim Espera, mas não está ali um WTF Estão aqui dois Oh não Ó não Foda-se Foda-se Não é sério que vocês fazem isto, men? Oh man Oh shit E aí E aí E aí E aí São muitos men Olha Fazer nada men Fazer o que Cabrão E aí E aí Foda-se tanto men E aí E aí É isso me entrar no vídeo? Uau Aqui nem se uscoum nada men E aí E aí Eles já abriram aquilo, ficam furiosos e são boés. Bem pessoal, eu não sei como é que vão passar para a década. Ou não escapo, ou não sei. É aquele que tem as chaves, cabrão. Já tenho as chaves. Ok, já tenho as chaves, posso fugir. Melhor maneira para aquele lado. Ok, mais 3, 2, 1, ai que caraças. Que isto? Ah, eu gosto de correr. Merda. A cidade tem muitos, mano. Não, 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 não. Não use aquele chave ainda. Vem aqui primeiro. Pronto, está bem. Ei, você conseguiu? Sim. Sim. Bom negócio. Abre a caja de janeiro. Estão meu pai e o tio Lester atrás de você? Apenas peça os palmos, ok, Warren? Oh, ok. Está tudo pronto. Abre a caja. Abre a caja. É um pão. Pfff. Boa, boa, boa. Cabrão. Cabrão. Por tudo. Cabrão. Vou morrer, mano. Ia morrendo. Onde é que está a energia? Ah, tá. Então. Ok, já vi que não é por aqui. É para onde, chaval? Onde é que você tem que ir? Aham! Você tem que ir in! Algo não tem que ir pra lá! E aí, você tem que ir em! Aham? Aham! Ei, você tem que ir em! Aham! Que se você vai em! É, enfim, eu estou atravessando... Cara. Putar a cara! Não tenho tempo para brincar com estes merdas. Vá por aqui! E o que você acha que estou fazendo, Jess? Sim, cara! Estou fechando o truque! Mais veículos para survivors! Tengo mais um gajo agora! Inventory! Não tenho nada de especial! Temos que poupar Fuel! Temos que poupar e encontrar uma nova roda. Não gostar muito da ideia de parar na noite. É muito difícil de ver. Talvez não temos muito escolha. Não podemos ser doentes até saber mais sobre ela. É verdade! Ficamos por aqui pessoal. Espero que tenham gostado. A aventura vai continuar. Em princípio, eu vou fazer uma história disto que estou a gostar, mas vou fazer para outros mais pequenos. Só isto é que ficou maior. E aí Ok... Enter a location... O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? Deixa eu saber o que é que isto é. Tem aqui várias coisas... Tá bem... Ele está infectado, mas... Foi um longo dia.